Não somos um do outro há muito tempo E eu não sei o que aconteceu Notei que aos poucos fomos nos perdendo O amor adormeceu Você não fala mais de amor pra mim E eu não sou a mesma esfriei E a gente vai vivendo por viver Porque parece ser mais fácil assim Deixamos nossa vida de casal Virar um encontro raro casual Mas sei que essa fase vai passar E nós conseguiremos superar Existe amor, eu sei Feridas deixam marcas entre nós Que o tempo se encarrega de curar Não vamos desistir da nossa história Ainda acredito em nós Por mais difícil que pareça ser É preciso dar uma chance pra nós dois Pois sei que o que vivemos é mais forte Que uma crise conjugal Você não fala mais de amor pra mim E eu não sou a mesma esfriei E a gente vai vivendo por viver E a gente vai vivendo por viver Porque parece ser mais fácil assim Deixamos nossa vida de casal Virar um encontro raro casual Mas sei que essa fase vai passar E nós conseguiremos superar Existe amor, eu sei Feridas deixam marcas entre nós Que o tempo se encarrega de curar Não vamos desistir da nossa história Não vamos desistir da nossa história Amor Ainda acredito em nós O mais difícil que pareça ser É preciso dar uma chance pra nós dois Pois sei que o que vivemos é mais forte Que uma crise conjugal O mais difícil que pareça ser